Ontem, Saulinho fez o quê? Ontem, Saulinho depositou aqui no csgo.net mil dólares. Usei o cupom lucro. Esses mil dólares teve um acréscimo de 40% de bônus acima do meu depósito. Mil virou 1.516 com o cupom lucro. Eu, Saulo, já retirei essa gama Doppler de 10 mil reais, essa faca de 3 mil reais e essa luva de 2.500 reais. Eu já retirei. E agora eu ainda tenho 700 dólares pra gente tentar pegar mais alguma coisa. Lembrando também, quem quiser participar aí do sorteio mensal de 28 mil reais, são 10 baionetas Doppler de 2.800 reais cada baioneta. É só depositar aqui no csgo.net usando o cupom lucro e preencher o formulário. Esse formulário aqui, o sorteio vai ser realizado no dia 1º de setembro. Eu ainda vou estar em lua de mel. Então, talvez, se eu não conseguir gravar na lua de mel, sorteio a dia, tipo, 5 dias. No máximo, entendeu? Mas o provável é que no dia 1º de setembro eu faça o sorteio pra vocês. Fechou? 700 dólares. O que eu vou fazer? Eu já peguei uma luva verde, eu já peguei uma faca verde, eu já peguei um esqueleto. Agora eu quero mais uma skin Gamma Doppler. Mano, existe esse mundo de 915 dólares aqui? Existe esse mundo, tipo, 2%, não veio com 2%. Aí a gente tenta mais 2%, não foi. Aí a gente tenta mais 2%, também não foi, né? Não foi. Aí a gente vem aqui e joga 318.66, que dá 22%. Aí o que a gente faz agora? Agora a gente mantém a calma. A gente não quer mais essa de 900. A gente quer uma de 630, só pra ficar feliz, tá ligado? Que joga papo de 150 dólares. Só pra ficar feliz essa de 630 aqui, a gente já fica felizão com ela, pô. Tá lá! Tá maluco que não fica feliz? Fica feliz pra caralho. Eu depositei mil dólares e já tô no lucro infinito. O que eu peguei? Faz o cálculo aí, quem puder fazer o cálculo pra mim. Editor, tá editando esse vídeo aí, faz o cálculo quanto que eu já peguei. 1,612, 475, 362, 633. Quanto que isso dá no total? Isso aí foi o que eu retirei com o depósito de mil dólares. Então agora a gente ainda tem 150. A gente vai tentar pegar agora uma luvinha, uma glove. Qual glove a gente vai tentar pegar? Essa daqui, ó, de 220. Já tá linda, maravilhosa. A gente vai colocar 3 reais, dá 08, 3 dólares, dá 088 pra primeira luvinha. Não vai pegar. A gente pega mais uma vez. A gente tenta mais uma vez. Aí a gente joga aqui, ó, 70 dólares, 20%. Se ganhar essa luva é do chat. Quase, velho. Chegou a faquinha, tá? Chegou a faquinha. A faquinha veio nova de fábrica. Caralho, velho. Mas foi muito bom, guys. Foi muito bom. Agora, acabou o meu depósito de mil dólares. Vamos ver no final das contas quanto que a gente saiu do site. Com esses mil dólares depositados. 9.214, 2.905, 2.500 e 3.500. Dezoito mil cento e dezenove reais. 1.080 dólares em reais. Dá 5.500, vai. Doze mil seiscentos e dezenove de Easy Profit. Easy Lucro. Tá lá. Agora vamos só dar uma olhadinha nessa faquinha inside the game. E Vapo é cupom lucro neles. Cupom lucro. Porra. Ó. Float não tá dos melhores. Tá 0.068. Praticamente uma minimalware, né? Porém. Uma faquinha extremamente elegante. Extremamente elegante. Então, no final das contas. O nosso Profit no csgo.net com esse depósito de mil dólares. Foi uma Butterfly Gamma Doppler. Uma Skeleton Casey Harned. Uma Motogloves Turtle. E uma Baioneta Gamma Doppler. Foi bom demais. E ainda, se eu fosse, por exemplo, um inscrito do saulão. Eu teria saído com esse lucro todo. Eu ainda chegaria aqui. E eu ainda participaria do sorteio de 10 Baionetas Doppler. Apenas. Para quem depositar no csgo.net usando o cupom lucro. GGWP. E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON